Gente, começando mais um Pânico Delivery, estamos indo atrás do nosso bebaço. Desde que horas você tá bebendo? Dois horas, mas tô bem. Tá bem louco. O que que você tá bebendo? Cerveja. Você veio dirigindo? Não, não, tô à perna. Gente, olha o olho desse aqui, vermelho, de bebaço já. Os três são vermelhos? Os dois. O que é seu nome? Pra você, Kevin. Quer vir transar comigo? Esse olha pra mim na comestida? Exatamente, gostou? Não filha sem nada. Ai, que horror. Toca alguma coisa aí. Não pode, né? Eu sei tocar o cabongue, pode ser o cabongue? Pode, vai lá. Como é que você chama? Eu chamo Leandro. Meu apelido é tipo causa febre. No caso da T-Foiz. T-Foiz, né? Então se ela falar, ela era minha namorada, nós terminamos, que ela não queria transar. Não queria. Você não transa? Claro que não. Claro que sim. Claro que não. Ele é alcoólatra, ele leva cachaça no bolso. Você é muito pingusto. Ai! Oxi. Ai, que nojo. Nojo nada. Eu vou falar pra todos meus amigos que eu deixei você molhadinha. Demais. Sabe fazer, Tia? Aí vai assim, ó. Pega aqui, ó. Joga pro lado, pro outro. Dá rodadinha, enfia. Não, não. Coloca, não é mesmo? Tá muito branco esse copo, né? Coloca. Vamos. E o que vai fazer? Vamos. Tão achando que tem bola aí, filho. Não posso falar da emissora concorrente? Ah, porque é a Maria Braga do Tratador. Vamos lá. Vamos que você quer o primeiro. Ponto a cabeça. Esse é o que deixa mais bom. Caraca, velho. Vamos sem a mão. Sem a mão. Caraca, velho. Mentira, gente. Então, Tia, só pra aqui, pra mim. Não, mais um pouquinho. Esse mesmo. Vai. Não consigo fazer um corte rapidinho ou não? Não. Cresce. Sim, casinha caiu bonito, ó. Achamos o Bebum. Vamos levar esse louco embora na melhor limusine de São Paulo com essas duas gatas. Vamos lá. Nós vamos fazer hoje aqui, ó. Primeiro... Eu posso te mandar o recado antes disso? Manda. Dia 10 tá chegando. A Débora precisa me pagar. O Adriano tem que me pagar. O Guilherme. O Vinicius, ó. O cara tá cobrando os negros no ar. O Fox também. Então, nós vamos fazer aqui, ó. A roleta de ratoeira, certo? Nós temos aqui cinco ratoeiras falsas de uma verdadeira. A primeira que vai escolher é a Bolina. Sempre mesmo. Piu, piu. Tá bom. Atenção. Qual que você quer? Essa. Vai, aperta. Falsa, se deu bem. Beleza, escolhe uma. Ah, daqui, ó. Pronto, ó. Ele se ligou que é falsa. Beleza, se deu bem. Atenção, Bolina. Você. Tá? Próxima. Você sabe dançar? Só que é uma dança diferente. Senta os dois aqui. Dancing with the fruit. Dançando com as frutas. Nós vamos botar nozes no pé dos dois. Prender com fita. E vocês vão ter que dançar com um monte de nozes no pé. Ele tá lambendo o pé. Trocar ela por ela? Você quer trocar pela nossa produtora? Rafinha. Pode ser sincero? Qual que é o dela? Rafa. Ela é mais gostosa, mas ela é mais bonita. Tenho certeza que ela não é tão galinha. Porra, ô, Bruna. Não vai sair nunca mais do pé dela. Eu sou todo torto. Que bom. Ó meu dedo, ó. O que é isso, velho? Olha, puta que aflição, velho. Você já viu o pinto de anão? O anão tem o pinto fininho, pequenininho assim, ó. Preparados? 3, 2, 1, valendo. Levanta e dança. 3, 2, 1, valendo. Eu trabalho muito e não dá tempo. Você não transa, então? Ó, você fala umas besteiras. Ó, Bola, na boa, Bola, antes de mandar essas costorzinhas pra cá, vamos destruir melhor. Eu acho que você não gosta muito de mulher. Até agora você só malhou a gente. Na boa, eu gosto de mulher, não gosto de burra. Você olha pra mulher e pede o histórico escolar. Você é inteligente, eu vou te comer. Por que que você acha que a gente não é inteligente? Pela pergunta B. Você é namorado pra transar? Não. Que mundo você tá? Ele tem problema, ele tem problema. Eu tenho muito problema, você vai resolver? Você me fala quais são os seus problemas. Você é psicóloga? Se elas quiserem falar, se elas quiserem não, bravo. Gente, é ele, né? Se elas quiserem falar. Você mora com quem? Quando eu tô sobra, eu moro com a minha mãe. Certo, hoje? Ela vai mandar eu pro fundo. Vocês estão indo pro pico do morro da Dalila. Eu gosto de lá. Você gosta do quê? Eu tô zoando, não. Você também gosta da que você trabalha? Não, não trabalho. Você trabalha na RedeTV, não trabalha? Aonde fica a RedeTV? Zona West. Então, é isso lá na final? Não. Dá pra cortar o microfone dela? O bêbado aqui sou eu? Eu sou bravo, velho. Quando você sai a primeira vez com a menina, quem paga a conta? Agora, juro por Deus, eu não tô brincando. Uma coisa eu aprendi com o meu pai. Homem que é homem tem que ter dinheiro no bolso. Eu pago a conta. Você não é homem, mas tudo bem. Só uma pergunta, ele é meu carro. Agora que ele lembra o carro. Motorista da TV, ele tá levando. Quando você sai com uma menina, no outro dia você liga pra ser gentil? Um dia não, que eu não sou pílula do dia seguinte. Então, o amigo meu bem-sucedido casado, ele foi uma vez e falou, ele só pega as feinhas. Falei, você é louco? Falei, porque ninguém pega e ela deixa fazer tudo. Nossa. Você passa o que aí? Água oxigenada? Não, meus pelos são assim, Luís. E já que é pra mentir, minha mãe é virgem. Tudo, tudo certo. Pronto. Canta uma música romântica pra gente. Você prefere um romantismo profundo ou contemporâneo? Profundo. Eu cavo, tu cavo, nós cavamos. Olha a profundidade disso. Fala em cantar, faz aula em cantar. Não. Então, eu vou pro canto que eu te dou uma aula. E daí, mas eu vou. Depois, pra falar a piadinha, sabe o que eu ia falar? Uma piada. Que isso aqui não faz qualquer coisa, isso aqui lança bombom. Que vida é? Eu tô estressado. Não é por falta de sexo. Transo bastante. Quantas vezes? Não importa quantas vezes eu transo. E sim, a intensidade da trança. Você imagina você fazendo amor comigo? Eu me livre. Eu não queria imaginar isso. Você pensa assim, Deus, eu mereço isso? Não, não merece. Mas aproveita por Deus que eu tô te dando. Você transo quantas vezes por semana? Sem semanas que eu nem transo. Com certeza, você é o suficiente, né? Oi. Eu posso fazer pipi porque eu tenho pinto? Tá escorrendo. Ai, que nojento o teu xixi. Ai, não, ô, sai. Vamos lá. Já tava guardando. Você teve tudo? Lava a mão. Não, para, é o isto. Já mostrou que tem a manhã nas garrafas, barmenta. Vai fazer um drink pras meninas? Se elas curtiram, você ganha um selinho, fechado? Selinho? Eu não vou mandar carta pra ninguém. Você quer o quê? Quer estuprar as meninas? Os barmãs que me perdoem, mas com o que tenho é o que dá pra fazer. Bastante uva. Eu não gosto muito disso, gente. Eu costumo fazer esse movimento bastante vezes na semana. Nossa, você tá sendo concupiscente. Ah, não conheço a palavra. Concupiscente. Pessoas que agem com concupiscência. Não, pior é que tá bom. Tá super gostoso. Sutil, assim. Parabéns, Leandro. Você serve pra alguma coisa. Eu tô louco. E minha mãe vai acordar. Põe o pinho, por favor. Ela fica brava, eu chamo ela de Magali. Ela fica brava. Fez a vida. Você põe o motor do portão aqui, ó. Ô, véia! Nada. Olha pra ela e me responde. O que que ela parece? Uma galinha. Ela não tem asa? Você vai tomar um banho agora. Ele sempre chega bêbado assim, dona Cílio. Já é a quarta ou quinta vez. Eu não vou chamar você de mãe, que você tá me defamando. Tá, tá. Eu vou chamar você pelo nome, Magali. Magali é... Minhas amigas são essas. Isso aqui é travesti, né? Ai, que eu... Tudo travesti? Inclusive, seu filho. Por que que você bebeu desse jeito? Você tá completamente orgulhizado. Mãe, isso aqui é aparecendo na TV, né? Eu sempre chego assim. Cala a boca, mãe é minha, ó. Quando as pessoas chegam na balada, as pessoas sentem o quê? Vontade de fazer amor. Não, fome. Negócio é o seguinte, agora é a hora da larica. O ingrediente que você tiver, você vai fazer um ramo. Se vira, vai. Que pariu, mãe. Vamos fazer compra. Pimenta. O que que é isso? Mais pimenta. Ovo. Macarrão instantâneo. Que é igual ela. Três minutos nós estamos comendo. Tua maionese. Então nós vamos comer um macarrão instantâneo com pimenta, ovo e maionese. É isso? Então manda a bala, chefe. Onde tem a panela? Panela. Você estava com o Fox e com o Marcos, né? Mãe, pode falar que eu estava com o Fox porque a Kelly deu um pé na ponta dele. Agora o Marcos não pode falar que eu estava com ele porque a Priscila está esperando ele em casa. E daí? Aí vai aparecer na TV, mãe. Não pode falar? É lógico. Ele cozinha pra vocês aqui? Não frita nem o ovo. Presta atenção na corrida. Vai rápido no rango. Se eu vou rápido no rango, vamos lá no quarto. O que 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 você está fazendo? Pegando uma pimenta, só o ovo pra economizar. E maionese. Seja que você sabe, por favor, a meleca. A lavagem que virou. Pimenta, macarrão, maionese e água. Porégano. Nossa. Pimenta calabresa. Socorro. Agora pegamos o ovo frito. Não, a cara não está muito ruim, mas o cheiro está horrível. O que já fez aqui o macarrão instantâneo com pimenta, maionese e ovos. Então, Bolina vai começar experimentando. Sem muita pimenta. Aprovado ou não? Tá. Jesus. Fala, Bolinha. Homem, come ou não come? Come. Jesus amado. Que o pariu, velho? Você não tinha morroia. Vou começar a ter. Chefe de tua vez, depois a piu-pi. Falei, gente. Que horror. Ele vai passar mal. Vai, uma quantidade boa, piu-piu. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.